Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei, 1.349, 2023, deputada Lohana, 1.314, 2023, deputada Macaia Evaristo e 1.567, 2023, primeiro turno e 555, 2023, em turno único, deputado professor Cleito. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de lei 898.517, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei 1.364, 2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico, cultural, de natureza material e material de Estado, a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, criada em 1969 e localizada no município de Ouro Preto. Autor, deputado Leleco Pimentel, a relatora, deputada Lohana, indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Parecer de lei, parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.364, 2022. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto visa declarar como patrimônio histórico e cultural, de natureza material e material do Estado de Minas, a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, criada em 1969 e localizada em Ouro Preto. A proposição visa reconhecer a importância da fundação, que é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e foi criada por iniciativa do governador Israel Pinheiro, a partir de sugestão do poeta Vinícius de Moraes e da atriz Domitila Amaral, com o objetivo de oferecer à antiga capital mineira uma instituição capaz de fomentar a vocação de centro irradiador de arte e cultura. Sua implantação se deu em 1968 por Murilo Rubião, que recebeu a tarefa do governador. A iniciativa foi viabilizada com a edição do Decreto nº 11.656, em 1969. Em seguida, a Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, criada pelos artistas Nelo Nuno e Anamélia Lopes, passou a integrar a fundação e o primeiro curso de formação em conservação e restauro foi então implantado no Brasil. A instituição conta ainda com a Biblioteca Murilo Rubião e a Galeria de Arte Nelo Nuno. Seus programas e ações vão além do município de origem e abrangem toda Minas Gerais, realizados também em parceria com instituições públicas e privadas. Nesses mais de 50 anos de existência, a instituição tem atuado em ações de conservação, restauro, valorização de ofícios tradicionais e promoção da arte contemporânea em seus diversos suportes e linguagens, bem como contribuído para a formação artística, mediação cultural e preservação da arte e cultura em todo o Estado. Entendemos que, apesar da inegável importância da FAOP para a arte, o fazer artístico e a formação de público, o título de relevante interesse cultural do Estado não é aplicável a entidades jurídicas, pois, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 24.219, esse título se destina apenas à valorização de bens, manifestações e expressões culturais que contenham referências à identidade, ação e memória de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. A despeito disso, somos favoráveis à tramitação da matéria e consideramos pertinente prestar a homenagem e proposta referida à instituição e à sua atuação em favor dos direitos culturais. Sendo assim, sugerimos que o reconhecimento de relevante interesse cultural seja direcionado aos casarões que cediam os espaços de formação, exposição, cursos e bibliotecas da instituição. A Casa Bernardo Guimarães, no bairro Cabeças, a Galeria de Arte Nelo Nuno, no bairro Rosário e o Núcleo de Artes da Escola Rodrigo Melo Franco de Andrade, em Antônio Dias, bem como ao seu acervo, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 2. Sendo assim, em face do exposto, somos a pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 1.364, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. É isso, presidente. Em discussão, o parecer, em certa discussão, em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1.370, de 2023, em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado o festival de morangos, rosas e flores realizados no município de Alfredo Vasconcelos. Autora, deputado coronel Henrique, evoco a relatoria. De autoria, deputado coronel Henrique, a proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural, social e econômica do festival de morangos, rosas e flores realizada no município de Alfredo Vasconcelos. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, já que o festival valoriza a cultura do morango, carro-chefe da agricultura do município e sua principal referência. Também são realizadas durante o festival as exposição de flores de artesanato produzido em Alfredo Vasconcelos. Em 2010, o evento foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo município. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1370-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. O projeto de lei 1451-2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Chaminé Olaria Jatobá, localizada na região do Barreiro, no município de Belo Horizonte. Autora, a deputada Beatriz Serqueira, evoco a relatoria. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a Chaminé Olaria Jatobá, localizada na região do Barreiro, no município de Belo Horizonte. Um dos ícones da paisagem urbana da região. A Chaminé de Tijolinhos é a única estrutura remanescente da fábrica de tijolos e telhas que existia na antiga Olaria da Fazenda do Pilão, de propriedade dos colônias italianos da família Gatti. A Olaria marcou significativamente a história da urbanização da região do Barreiro, ao contribuir para a ocupação da área, uma vez que em torno da fábrica viviam os trabalhadores daquela indústria e, a partir dela, foram criados os bairros da região. Entre eles, o bairro Olaria, cujo nome é referência direta dessa história. Atualmente, o terreno é utilizado como bacia de contenção para diminuir o escoamento da água da chuva para a Avenida Tereza Cristina. Por conta disso, a estrutura se encontra em processo de degradação. E a prefeitura de Belo Horizonte instituiu o processo estatório para a realização de obras de escoamento da Chaminé para a instalação de sistema de proteção com descargas atmosféricas. Ao analisar, a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o objetivo de adequar o texto do projeto de lei em análise ao disposto da Lei Estadual 24.219. Consideramos que a proposição em análise merece prosperar, razão pela qual manifestamos favoravelmente a sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1451-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se conta e está aprovado o parecer. Projeto de lei 1494-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Casa do Café com Leite do município de Orofino. O autor, que se faz aqui presente, deputado Rodrigo Lopes, e, como relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto Epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a importância para Minas Gerais da Casa do Café com Leite do Orofino. O casarão tombado pelo município foi desapropriado pela prefeitura para ser um centro cultural e também um espaço de memória. O imóvel é uma referência histórica associada ao período da República em que Minas Gerais e São Paulo, que concentravam as maiores bancadas parlamentares, detinham determinante poder político no país e adotaram um sistema de alianças conhecido como política do café com leite. Esse equilíbrio instável de força se refletiu de maneira mais visível na presença de lideranças desses Estados, ocupando a presidência da República no período compreendido entre 1889 e 1930. Orofino, em 1913, foi palco de encontro informal entre os então governadores Júlio Brandão de Minas, que era orofinense, e Cincinnati Braga de São Paulo para conferenciar detalhes referentes à sucessão de Hermes da Fonseca contra a possível interferência de lideranças do seu Estado natal, Rio Grande do Sul, particularmente de Pinheiro Machado. Esse enorme, aliás, esse importante encontro é conhecido como Pacto de Orofino. E há os que defendem que no local poderia ter sido firmado um documento com este teor. Pesquisadores ainda não encontraram fontes que asseverem diretamente a existência do dito documento. A candidatura vitoriosa de Vencesal Braz, no ano seguinte, aponta que, de fato, o período foi de reacomodação política e manutenção da influência das maiores bancadas mineiro e paulista, mas a historiografia não é unânime sobre a hipótese de que foi um encontro fator determinante naquele cenário. Qualquer que seja a real conformação deste fato histórico, entretanto, a Casa do Café com Leite, sem dúvida, é importante referência para o Orofino e região, conforme comprova os atos administrativos de tombamento e desapropriação feitas pelo executivo local. Assim, entendemos que a matéria se reveste de requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação. Todavia, para compatibilizar o texto da proposição às diretrizes da Lei 2419, de 15 de setembro de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural a ser conferido pelo Poder Legislativo, apresentamos a seguir o substitutivo número um. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, 1.494, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, a seguir apresentado. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 2419, de 15 de julho de 2022, a Casa do Café com Leite, no município de Orofino. Artigo 2º, o reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 2419, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Então, defendemos a aprovação desse projeto. Em discussão, o parecer. Deputado, eu não tenho como não discutir. Primeiro, parabenizando V. Exª pela proposição. Segundo, como historiador, de fazer aqui menção à importância que o Orofino tem, de fato, nas discussões historiográficas, no que diz respeito à chamada política do café com leite, que, na verdade, deveria se chamar política do café com café, porque a riqueza de Minas não era o leite, a riqueza de Minas era, de fato, o café. E é bom também a gente colocar as coisas no seu devido lugar, deputada Lohana, deputada Beatriz Serqueira, porque, se a gente analisar a chamada República do café com leite, a maioria dos presidentes eleitos eram de São Paulo, do Partido Republicano Paulista. Mas quem, de fato, era que determinava o rumo das eleições no país era o Partido Republicano Mineiro. Tanto é que, nos momentos em que o pacto do café com leite foi rompido, venceram os candidatos apoiados por Minas Gerais. Então, o Partido Republicano Mineiro era o partido que determinava os rumos das eleições no país. E é por isso que, até hoje, a tradição republicana, ela se estabelece. Quem vence em Minas, vence no Brasil. Então, parabenizo, V. Exª, por essa proposição, colocando ouro fino no lugar da história e tendo aqui a oportunidade de relatar esse projeto tão brilhante que coloca essa casa, que é maravilhosa, belíssima, num lugar de destaque no cenário da cultura menina. Parabéns. Para discutir, Sr. Presidente? Para discutir, deputado. Bom, diante da sua manifestação, preciso aqui também deixar os comentários e as colocações, agradecer a essa Comissão de Cultura, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, no momento da votação desse projeto, inclusive agradecer pelo parecer favorável à aprovação. É muito importante que nós valorizemos, de fato, a nossa história e reconheçamos ela. Ouro Fino é uma cidade no sul de Minas e que tem a característica histórica, obviamente que nos orgulha a terra do Menino da Porteira e nos orgulha outros símbolos, mas o símbolo do café com leite e, principalmente, por abrigar lá a residência do Júlio Buenbrandão, que, de fato, era uma das grandes lideranças de Minas Gerais nesse processo todo. Então, traz essa relevância cultural para o nosso Estado, que, sem dúvida nenhuma, precisa ser guardado na memória. Então, parabenizo a Prefeitura de Ouro Fino por ter transformado, tombado essa casa e transformado ela como um patrimônio cultural do município. E esse reconhecimento estadual se faz necessário, tendo em vista que tem essa amplitude. Agradeço também ao vereador Paulo Siste, da Câmara de Ouro Fino, que nos pleiteou também essa demanda de reconhecimento desse espaço, esse espaço que foi inaugurado no ano de 2023, em outubro do ano de 2023, e que se torna, com certeza, uma casa da memória, não apenas de Ouro Fino, mas de toda a Minas Gerais. Então, que nós sigamos preservando a nossa cultura. E eu digo que, embora sendo de Andradas, eu sou do Distrito Campestrin, que está na divisa de Ouro Fino com Andradas. Então, eu trabalhei em Ouro Fino até meus 22 anos, na lavoura de café, que tem essa relação, e estudei na ASMEC de Ouro Fino, me formei professor de Geografia também na ASMEC de Ouro Fino. Então, eu sou andradense, mas tenho essa relação direta com a cidade de Ouro Fino, que está ali na divisa. E, obviamente, que também destacando o aspecto político e ressaltando que, fruto dessa eventual reunião e desse pacto de 1913, foi a eleição de Venceslau Brás, que também é um grande político de Minas Gerais, que dá nome às cidades de Minas Gerais, que tem a questão de cidades com destaque e com referência a essa liderança. Então, motivo de muito orgulho, e nós, que somos políticos, temos que ter orgulho de todos aqueles que nos representaram. Concordando ou discordando, a situação do país sempre foi melhor conduzida no momento em que a democracia imperou e onde a política independente da ideologia falou mais alto do que qualquer regime autoritário. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, peço a aprovação do projeto e agradeço. Continua a discussão. Encerra-se a discussão. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei, 1566-2023, em primeiro turno, que reconhecem como de relevante interesse cultural do Estado do Festival do Queijo, Cabacinha do Vale de Ectiões, realizado no município de Pedra Azul. Autor, deputado doutor Jean Freire, passa a relatoria do projeto para a deputada Lohana. Indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei número 1566-2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que visa reconhecer como de relevante interesse cultural, o Festival do Queijo Cabacinha, do Vale de Ectiões, realizado no município de Pedra Azul. Em 2023, foi realizada a segunda edição do evento, que contou com atrações musicais, degustação de queijo da região e oficinas de capacitação sobre os processos produtivos e regulatórios desse tipo de queijo. Cabe informar que o projeto de lei número 2573-2021 foi aprovado e deu origem à lei 24.379-2023, que reconheceu como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer o queijo artesanal cabacinha produzido no Vale de Ectiões. Além disso, a EPAMIG vem conduzindo estudos para proceder à caracterização do queijo cabacinha, que servirão de base para a regulamentação técnica de sua qualidade e identidade. Tendo em vista a importância do queijo cabacinha para a região do Vale de Ectiões, essa Comissão de Cultura considera pertinente a homenagem emprestada pelo projeto, em análise ao Festival do Queijo Cabacinha do Vale de Ectiões, razão pela qual opina favoravelmente pela aprovação da proposição. Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1566, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente. Obrigado, deputada Luhana. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam. Como se encontra, está aprovado o parecer. Aguardando, inclusive, o autor da matéria, deputado doutor Jean Freire, distribuir essa comissão, o queijo cabacinha do Vale de Ectiões. Com certeza. Projeto de lei número 1567, 2023, em primeiro turno, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Feira do Artesanato Santana do Araçuaí, localizado em Ponto dos Volantes. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural a Feira do Artesanato Santana do Araçuaí, distrito do município de Ponto dos Volantes. Em 2023, foi realizada a 14ª edição do evento em que ocorre a exposição do artesanato local. Muitos artesãos que expõem suas peças na feira aprenderam o ofício com Isabel Mendes Cunha, que foi uma das pioneiras na produção do artesanato local. Tendo em vista a relevância da feira em questão para a comunidade local, para a promoção do artesanato do Vale de Cunha, esta Comissão de Cultura considera pertinente o reconhecimento proposto do projeto de lei e análise, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1567, de 2023. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados, que a prova permaneça como se encontra e está aprovada. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, da primeira fase, com a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passo à presidência, a deputada Lohana, vice-presidenta dessa comissão, para apreciação de matéria de minha autoria. Projeto de lei número 1563, de 2023, em turno único, de autoria do deputado professor Clayton, que declara de utilidade pública a Biblioteca Comunitária Floramar, com sede no município de Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Sendo assim, está em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Indago ao deputado professor Clayton como vota. Voto sim, deputada. Indago ao deputado Rodrigo Lopes como vota. Voto sim, deputada. Deputada Beatriz, saiu, não tem problema. Não está. Eu também voto sim. Está aprovado o projeto. E eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Macaê Evaristo e da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada a seculte e pedido de providências para que viabilize um grupo operacional de acompanhamento de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, com ampla participação popular de representantes da sociedade civil do Conselho Estadual de Política Cultural e da Comissão de Gestão Estratégica da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais, bem como de artistas, produtores técnicos e agentes contemplados digitais, especialmente o que se refere ao acompanhamento dos processos de pagamentos aprovados. Do deputado Leleco Pimentel, requer que seja realizada audiência de convidados para debater o enredo Quero Ser Tambor, campeão de desfile das escolas de samba de ouro, pré-predializado pela escola de samba acadêmicos de São Cristóvão, e ainda proceder à entrega dos diplomas referentes ao voto de congratulações já aprovadas na Comissão de Cultura. Também do deputado Leleco Pimentel, que requer que seja formulado voto de congratulações com a escola de samba acadêmicos de São Cristóvão, pela conquista no título de campeão de desfile da escola de samba do Carnaval de Ouro Preto. Requerimento do deputado Mauro Tramonti, requer que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulação com o Bloco Belô, pelos seus 10 anos de participação no Carnaval de Belo Horizonte. Em votação aos requerimentos, a deputada e os deputados que eu aprovam permanência como se encontra, estão aprovados os requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Rodrigo Lopes para colocar em votação requerimentos de autoria da deputada Lohana e desse deputado. Em votação... Com a palavra o deputado professor Cleito para apresentação de requerimentos. Faço a leitura dos requerimentos. Aqui recebemos com bastante alegria a presença do deputado Lucas Asmar. Requerimento 7.876, da deputada Lohana e do deputado professor Cleito, que seja encaminhada à coordenadoria das promotorias, justiça, defesa do patrimônio cultural e turístico, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a implementação da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195-2022, em especial no que se refere ao cumprimento do cronograma de execução prevista e as etapas de liberação desses recursos. Também da deputada Lohana, do deputado professor Cleito, que seja encaminhada a Secult, pedido de providências para que venha a público esclarecer, por meio do seu site, de demais canais de comunicação, disponíveis em relação à execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Com as seguintes indagações. Um, como se deu a habilitação dos pareceristas da LPG? Quantos foram habilitados? Quantos projetos cada um deles avaliou? Qual o prazo dado para a conclusão da avaliação? Houve possibilidade de revisão por pares de cada parecer para definição dos resultados? Houve pareceristas que desistiram? Como foi o processo de substituição em caso afirmativo? Houve treinamento desses pareceristas? Qual metodologia orientou o trabalho dos pareceristas? Esses treinamentos, se ocorreram, estão documentados em ata? Em caso afirmativo, solicitamos que a Secult inclua essas atas do esclarecimento público solicitado. Esses são os requerimentos. Presidente. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Indago a deputada Lohana e o deputado Rodrigo. Se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço aqui a presença do deputado Rodrigo Lopes, que ajudou no quórum. A deputada Lohana, que rapidamente veio também para que nós colocássemos aqui em votação esses projetos, preparando os mesmos para o plenário da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.